Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Comentei GM, eu sou o Lincoln GM e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre um tema que eu não falo muito no canal, que é meio que um tema de geopolítica, o que está acontecendo em Israel, temos um tema sobre a nova guerra que vai estar tendo em Israel e cara, é assim mano, às vezes dá medo sabe o caminho que o mundo está indo, a gente já tem a guerra da Rússia versus a Ucrânia, a gente tem a tensão da China, contra a Taiwan que pode explodir a qualquer momento e a gente tem a guerra no Niger e cara, vamos ser sinceros mano, essa guerra de Du Hamas contra Israel, agora era tudo que o mundo não precisava sabe, uma porque provavelmente vai morrer muitas pessoas inocentes, outra porque é uma guerra de religião também, envolvendo religião, tipo assim, eu acho que se você tem uma crença e a pessoa não tem, tem outra sabe, não precisa se matar igual o povo quer fazer né mano, mas é aquele pessoal extremista né mano, não estou falando que todo o islâmico é extremista nem nada, mas assim, tem aquela fatia de pessoas que é extremista e o grupo A mais mano, eles são tipo ultra, 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 muito extremista, igual o Afeganistão sabe, ah é esqueci, teve a guerra no Afeganistão também, a tomada dos terroristas ao Afeganistão e cara mano, de verdade, o mundo anda, anda indo por um caminho perigoso, é tipo assim mano, é muita tensão, é muita, é tipo assim, em muitos lugares tem, pode acontecer uma merda iminente sabe, já aconteceu na Rússia contra a Ucrânia, agora em Israel, provavelmente vai levar outros países a entrar né, nessa treta, assim, pode ser não diretamente, mas indiretamente, não sei se vocês sabem, mas seis países já, já invadiram Israel, eu acho que foi nos anos 90, eu não lembro, eu lembro que foi o, acho que era o Egito, o Irã, ah eu esqueci qual que é os outros países, mas mano, tipo, a gente até, é meio que até estranho, porque a gente até é acostumado com, com essas guerras dos, lá nos países árabes né, só que agora que invadiram Israel, aí fica um pouquinho mais complicado, porque assim, entre eles parece que é tudo, virou normal sabe, eu penso, é até errado pensar isso, mas mano, é, tem muita guerra lá no Oriente Médio, é tipo, muito terrorista, a gente viu o Estado Islâmico um tempo atrás, e assim, agora invadiram Israel de novo, coisa que a gente achou que não ia acontecer tão cedo, apesar que tem as tensões, a gente não achava que, tipo, invadir Israel seria tão, assim, cedo, então cara, mano, complicado, espero que esse negócio se resolva logo e que não, não tome proporções maiores, sabe, tipo, não venha a outros países querer se meter, é, mano, tem que se meter assim, pra acabar a guerra, não ficar colocando lenha na fogueira, cara, cara, de verdade, mano, o rumo que o mundo tá tomando é um rumo perigoso, é, já vimos a Rússia e Grânia, o tanto de gente que já se foi nessa guerra, espero que China e Taiwan não explodam também, então, cara, agora Israel versus o Hamas, então, tipo, mano, sei lá, às vezes dá medo, sabe, rapaziada, de um conflito desse, aí, aí, se mete em outros países e, tipo assim, tem uma escalada, sabe, acaba tendo conflitos entre, tipo, chegando a Rússia e Estados Unidos, sei que é mais difícil, geralmente essas guerras, eles vão fazer meio que procuração, vão querer ajudar distante, é, é complicado, mano, guerra nunca é banho, o foda é que quem mora geralmente é pessoas inocentes, cara que vai ser obrigado a entrar na guerra, que nem tava, nem fez nada e vai ser obrigado a entrar, então é complicado, rapaziada, eu espero, mano, que o, que o mundo, tá ligado, não siga esse caminho, nós já viu a primeira e a segunda guerra, o tanto de tragédia e de desgraça que trouxe pro mundo, agora acontecendo isso em Israel, de novo, aí tem a China, Rússia, é, Rússia versus, Rússia versus Ucrânia, Taiwan versus China, muitos não falam, tá, mas o Niger versus a França, aí, cara, mano, acho que, sei lá, velho, se você for ver no mundo, tá tendo vários pontos de tensões, e se um desse explode de uma forma, assim, que, entre outros países, pode escalar numa guerra nuclear, eu acho que, é uma coisa que ninguém quer, né, rapaziada, então esse vídeo é só pra falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre o eminente risco que a humanidade corre, né, de um conflito desse acabar escalando, e é complicado, rapaziada, comenta aqui, o que que você acha sobre, sobre esses, essas tensões, essas guerras que tá tendo no mundo, eu acredito que todo mundo acha que é, é muito ruim, sabe, tipo, sei lá, mano, pra mim é uma merda da maior, do maior tamanho. Sejam bem-vindos ao canal, comenta aí, GM, eu sou Lincoln GM, e junto com meus amigos Gabriel, Alves e Diego Araújo, eu criei esse canal com o intuito de, mano, fazer um monte de conteúdo da hora, aqui você vai encontrar de tudo, então, cara, já se inscreva no canal, deixe seu likeão, e o que que você tá esperando? Vai lá assistir algum vídeo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho